Olá, eu sou o Richard Selvagem e por meio desta videoaula vou ajudar vocês a caçar répteis e também ajudar vocês a aprender como identificar um réptil por meio da autópsia. Bom, agora vamos procurar esses répteis. Bom, pelo visto está muito difícil de achar répteis nesse lugar, mas queremos procurar mais aqui. Oh meu Deus, vocês estão ouvindo isso? Pra mim parece um verídico barulho de crocodilo. Ou jacaré. Vamos procurar vocês. Oh meu Deus, um crocodilo! Oh meu Deus Bom, ainda bem que achamos este primeiro réptil. Agora temos que procurar mais. Vamos! Vocês estão ouvindo isso? Para mim parece um periódico barulho de roda. Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Oh meu Deus! Uma cobra! Bom, agora eu vou fazer a autópsia dos animais que eu casei. Mas seu rixa não é arriscado demais? Claro que não! Eu sou um profissional nessa área. Igor, onde está minha faca? Aqui! Bisturi! Aqui! Aqui! Obrigado! Bom, podemos observar que essa serpente que eu achei tem a cabeça muito triangular e também tem cores muito chamativas. O que significa que aparentemente uma cobra é venenosa. Ou seja, poderemos fazer a tílota com o veneno dela. Muito interessante! É isso! Agora eu vou fazer a autópsia desse tipo. Jacaré ou crocodilo que eu casei? Bom, posso observar que ele tem a cabeça muito redonda e também tem dentes alinhados. O que isso quer dizer que é um jacaré? Não um crocodilo! Bom, tudo isso aqui foi editado por mim, a TudoSeabra, do Grupo dos Anfíbios. Muito obrigado!